Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snager falando para mais um vídeo e neste vídeo pessoal vamos atualizar o nosso ficus sob rocha que na realidade era o ficus sobremão, ele estava plantada em cima de uma mão de cimento, inclusive aquela mão foi feita com o mesmo material que nós estamos utilizando para fazer os nossos vasos, da nossa série vasos, beleza? Eu vou atualizar essa planta e vou falar com vocês também sobre essa questão, um pouco sobre essa questão de proporção e sobre essa questão de não ter medo também de podar as plantas, porque nós precisamos tirar das nossas plantas o melhor, nós precisamos fazer com que elas cresçam e nos ofereçam o seu melhor, então vamos dar uma olhada nessa planta como que ela está um pouco mais de perto e eu vou mostrar para vocês a poda que eu vou fazer, os motivos e para que isso possa servir também de encorajamento para vocês. E aí está o nosso ficus pessoal, que colocamos em cima da pedra, quem não viu, vale a pena ver o vídeo de quando nós tiramos esse ficus aqui de cima da mão, na descrição do vídeo vai estar o vídeo de onde nós tiramos essa planta aqui, colocamos em cima dessa rocha, uma rocha bem rústica, muito legal, mas vejam, vamos começar a falar um pouquinho aí sobre proporção, né? Olhando a nossa planta do jeito que ele está aqui, eu vou fazer até uma mini poda, essa mini poda vai ser simplesmente para a gente pensar um pouco nessa questão de tamanho de planta, essa poda que eu estou fazendo aqui pessoal não tem nada a ver com a planta não, é só para a gente pensar um pouco aí no tamanho da planta, beleza? Acho que já vai dar para a gente ter uma noção. Primeira coisa, quando eu olho essa planta aqui, essa linha longa, né? Temos aqui uma linha longa até o local que tem folhas na minha planta, aqui também vemos uma linha longa e lá em cima aonde eu tenho folhas e algumas ramificações. isso é o que a minha planta está me oferecendo, mas vejam, para essa planta ficar legal em cima disso aqui que a gente está vendo, o interessante seria eu ter uma copa pequena, neste sentido aqui, uma copa não maior que isso. Isso vai me dar proporção em relação à pedra e à planta, porque do que adianta eu ter uma planta em cima da pedra, mas a árvore ser um monstro, né? Digamos assim, uma maneira de falar ser um monstro. Então precisamos também desse jogo de proporção de pedra e planta, né? Como se fosse uma árvore aqui em cima da montanha. 100%, pessoal, 100% não é fácil da gente alcançar esse resultado, mas quanto mais próximo disso, a gente tentar e a gente conseguir alcançar, melhor para a gente, né? Vamos dar mais uma olhada aqui, eu vou tentar desenhar numa certa parte, essa planta aqui, se ela fosse um pouco menor. Vamos tentar aqui, fazer um desenho só para a gente ter essa noção. Vamos colocar preto, que às vezes a gente consegue tirar um pouco, né? dessa parte aqui, ó. Fazer uns rabiscos aqui. Isso aqui, pessoal, é só para a gente tentar ter uma noção de como seria se a minha planta tivesse uma copa mais compactada, ok? Não quer dizer nada mais que isso. Vou colocar aqui agora um verde. Vamos ver aqui, ó. Se a minha planta fosse isso aqui, pessoal. Estão vendo verde aqui? Se a copinha dela fosse isso aqui, ó. Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Gostei não, vamos fazer menor. Deixa eu colorir um pouco mais de preto aqui. E vamos dar um verde novamente aqui. Se a minha planta fosse só isso aqui, pessoal, vejam. O mínimo que vai ser isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser muito menos coisa do que a minha planta tem. Vejam, não parece que ficou uma coisa mais proporcional em cima dessa pedra? Então, muitas vezes, nós não podemos perder este medo de podar as nossas plantas. E é por isso, pessoal, que nós precisamos ter essa visão da construção. Muitas vezes, a nossa planta ter aí essa massa verde, né? Mesmo que, às vezes, ela esteja parecendo aí já um bonsai. Muitas vezes, para construir essa estrutura, nós precisamos trazer a nossa planta para trás. Agora, Diogo, como que vai funcionar trazer essa planta para trás? Veja bem, eu tenho essas três linhas aqui, ó. Eu tenho essa bifurcação aqui, né? Um outro caminho longo. A minha intenção é ter ramificações nessa altura aqui, ó. Certo? Com a poda que eu vou fazer agora, eu tenho muita vontade também da minha planta me dar um broto aqui, ó. Bem aqui. Nesse local da cicatriz, o ficus. Ele é muito bom para poder fazer isso, né? Emitir brotos nas beiradas da cicatriz. Diogo, mas por que você não faz uma enxertia, faz uma transfixia? Ou faz isso ou faz aquilo? Olha, eu não gosto muito. Às vezes, não é porque que eu não sei. Eu não tenho vontade de fazer esses tipos de transfixia, de enxertia. E eu gosto de lidar com a planta mais em seu natural. Posso fazer? Posso. Mas eu gosto de lidar com a planta mais nessa questão do natural. Então, vamos falar sobre essas podas, né? Então, para isso, a gente precisa, muitas vezes, tirar a beleza da planta. Eu vou fazer uma poda aqui, ó. Levando em consideração uma margem de segurança. Que é este broto que eu tenho aqui. Que eu vou tirar. Tirei este broto. Aqui eu tenho um brotinho também, ó. Bem pequenininho. Eu vou cortar perto dele aqui, ó. Ficou este brotinho. Agora, aqui em cima, eu não tenho nada. Não tenho nada aqui em cima. Tem até uma cicatriz aqui, onde esse galho foi quebrado, ó. Vou fazer uma poda também aqui. Deixa eu ver para que lado que eu faço essa poda. Vou fazer para lá. Beleza. Então, pessoal. Vejam só o quanto podamos a nossa planta. Eu já adubei a minha planta. Esses dias. E ficou isso aqui. Eu acredito que ela vai responder super bem a essa poda. Não vai demorar. Ela vai estar me mostrando aí brotações. Para poder fazer igual nós vimos aí naquele rascunho, né? Que eu fiz com os desenhos. Para a minha planta ficar proporcional entre pedra e árvore. Então, pessoal. Essas aí foram as dicas, né? Nessa questão de proporção. Nessa questão também de não ter medo de podar as plantas. Porque muitas vezes vamos precisar trazer para trás mesmo as nossas plantas. Isso aqui nós vamos fazer. Eu vou tentar, né? Eu vou ver se eu consigo hoje. Vou reservar esses galhinhos aqui. Porque vai vir uma série aí sobre hormônios enraizadores. Faz tempo que eu estou me preparando para lançar essa série. E vai estar vindo aí para vocês. Quem sabe eu não use essas estacas aqui. Se você quiser participar do nosso curso no mês de maio. Da nossa turma de maio agora. Nós vamos estar aí com o nosso curso de bonsai para iniciantes. Começando em maio, né? E vamos estar também com o curso de madeira morta. O nosso curso online no dia 5 de maio de madeira morta. E no dia 1º de maio o nosso curso iniciante intermediário. Eu não posso falar que é curso para iniciantes. Porque nós vamos um pouco além dessa questão de iniciantes. O valor do curso é R$70,00. O valor do curso. E o curso dura 30 dias com vídeos diários. Se você tiver dúvidas, entra em contato por este WhatsApp. Ou você pode também olhar aí na descrição do vídeo. Que vai estar o link para você falar diretamente comigo no WhatsApp também. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa seu joinha. Se inscreve em nosso canal se você não é inscrito. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.